Vivemos em um tempo em que não se pode mais perder tempo. Não temos mais tempo para apenas lermos a Bíblia. Precisamos estudá-la. E é por isso que hoje eu trouxe o Silverino Kiu, o fundador e diretor do IAG, para dar algumas dicas de como podemos estudar a Bíblia e não só lê-la. Qual que é a principal importância de a gente estudar e não apenas ler a Bíblia? Bom, a leitura te dá um conhecimento mais geral, porém mais superficial. Geralmente, quando nós estudamos, as informações ficam mais perpetradas e mais introduzidas na nossa mente. Então, por mais que a leitura tenha o seu lugar, a leitura não ocupa o lugar do estudo. Eu posso pegar, por exemplo, e ler um versículo. Sei lá, abrir de maneira aleatória. Um verso. João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O filho no gênero que está no seio do pai, esse o revelou. Eu posso simplesmente ler esse versículo. Mas se eu estudá-lo, dedicar tempo a tentar compreender cada parte, Deus nunca foi visto por alguém. Já é algo interessante. Por alguém quem? Seres humanos? Anjos? Ou ambos? Ou ambos? O filho unigênito que está no seio do pai, esse o revelou. Jesus, que está no seio do pai, o revelou. E aí você pode ir para outros lugares das escrituras. Colossenses 1, 15, por exemplo, fala que Jesus é a expressa imagem do pai. Ou seja, Jesus revelou o pai. Então, a leitura é importante, mas o estudo, onde você procura entender cada partezinha do texto, é fundamental. E é por isso que, então, no bíblico, muitas vezes a gente não pega tantas informações. É muito interessante que, uma vez, eu estava ministrando um estudo para algumas pessoas, e aí um senhor falou assim, o Erino, eu já li a Bíblia 20 vezes. Eu não me lembro de ter lido esse versículo. Falei, não, o senhor já deve ter lido. Falei, não, certamente eu li, mas eu jamais teria a compreensão que você apresentou do texto. Então, o ano bíblico, eu não vou dizer que não é importante, mas eu nunca fiz, não tenho vontade de fazer e não aconselho ninguém a fazer. Ou seja, não acho que vai impedir, mas também não dá conselho. É porque é um mecanismo de estudo que, geralmente, só acaricia o nosso ego. Eu já li a Bíblia 20 vezes ou 10 vezes. Mas aí vamos ver qual é o real entendimento e a profundidade do entendimento do que foi estudado. E é por isso, então, que sua Bíblia, em alguns momentos, está bem riscada, em outros nem tanto. Exatamente. Esse livro é um livro que eu ainda não estudei, o livro de João. Mas se você, por exemplo, olhar o livro de Daniel, que eu já estudei, vai estar mais ou menos assim. O livro de Amós, que eu já estudei, vai estar mais ou menos assim. Outro livro, Malaqui, Miquéias, eu já estudei, vai estar assim. Esse eu ainda não estudei, então está assim. Miqué, não. Agora, Abacuque, eu já estudei. Sofonias, eu também já estudei. E agora você tem que decifrar para a gente o que são esses riscos. E agora, vou a partir de Romanos, então. Porque, justamente, neste momento, eu estou estudando o livro de Romanos. E não tinha risco nenhum. Mas agora, já está bastante decorada a Bíblia. Bom, para começar, eu não tenho separação de cores com toda a Bíblia. Porque eu não gosto da dinâmica. Mas o que eu faço é, nas mesmas frentes, direita e esquerda, eu pinto cores que estejam expressando a mesma ideia. Por exemplo, justificado, justificado, coberto, justificado. São palavras sinônimas aqui. Lei, lei, lei. Agora, por exemplo, os segredos dos homens estão em amarelo. E aí, tudo que está relacionado a isso está escrito. Gentios, todos, todos os que estiverem relacionados ao homem. Ou o que diz respeito a essa ideia de segredo dos homens, eu coloquei de cor amarela. Os riscos é onde eu traço palavras sinônimas dentro da visão bíblica. Porque dentro da visão bíblica existem palavras que, segundo a semântica natural, não são sinônimos, mas na ideia bíblica é sinônimo. Então, por exemplo, aqui eu liguei o todo com como. Dentro do contexto do capítulo 3, isso tem tudo a ver. Os que creem gratuitamente, também vai ter conexão. Justiça, justiça, demonstração, demonstração. É demonstração da justiça. Demonstração da justiça, então vai ter conexão. Imputado, 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 imputado. Desta maneira é mais fácil eu visualizar o texto e interpretar. Porque eu vejo uma palavra, ó, lei, ó, lei apareceu aqui, 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 aqui. Então eu já sei que tem algo importante. Sim. Então eu gosto de codificar através de cores sempre à frente da Bíblia dessa maneira. E as chaves bíblicas dão auxílio nesse momento? Olha, na verdade, estes textos aqui do lado, eu não sei quem inventou, na verdade eu sei. Foi um cardeal, né, que lançou essa ideia. Mas são maravilhosas essas referências. Boa parte do meu estudo eu me norteio por elas. Ó, por um exemplo aqui, ó, maravilhoso disso, ó. Poderia citar centenas, né, mas Apocalipse 4, quando fala dos quatro seres viventes. Se você olhar aqui do lado, Ezequiel 1, 5, vai ser indicada a referência. Então é que estes animais têm rosto de homem, rosto de animal, asas, uma série de aspectos, uma série de aspectos estranhos são apresentados. Se você vai a Ezequiel 1, 5, vai ter uma parcial explicação disso. Ó, quatro seres viventes. Ah, que legal, vai lendo. Aí aqui na frente você vai ver que o mesmo livro de Ezequiel vai indicar uma nova referência, Ezequiel 10. E aí vai dizer quem são aqueles seres. E depois, olhei, e aí, tal, 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 vi os quatro querubins. Então, essa conexão que existe na própria Bíblia é um auxílio, assim, espetacular para ajudar-nos a interpretar as Escrituras. E quanto aos Escritos de Ellen White, por exemplo, como você junta eles dois juntos? A Bíblia e o Espírito de Profecia? É, como que você estuda eles e consegue pegar parte da Espírito de Profecia e levar para o estudo bíblico? Olha, na análise dos livros da irmã White, deve-se levar em consideração os mesmos princípios, palavras, contextos que tratem do mesmo assunto, que é levado em consideração na análise da Bíblia. Agora, como eu relaciono os dois? Geralmente, a pessoa tem que ter minimamente o conhecimento das Escrituras, porque quando ela vê no Espírito de Profecia uma expressão, ela olha essa expressão aqui, se coaduna ou parece ser a expressão que eu vi na Bíblia. Então, em 1º Reis, no capítulo 17, diz que Elias foi a viúva de Sarepta. E não se dá muitas informações sobre a viúva de Sarepta, mas se você for em materiais de 88, volume 1, tem uma parte que vai dizer assim, Elias não foi enviado a nenhuma mulher de Israel, senão a mulher pagã que vivia entre os pagãos, a viúva de Sarepta. Aí eu pego aquela referência e conecto. Então, a maneira mais segura de você conectar o Espírito de Profecia com a Bíblia é quando a própria Ellen White, em muitos casos, dá a referência. Ela cita uma interpretação de um texto bíblico e coloca a referência. O Grande Conflito 480 diz assim, em sentido primário, o dragão de Apocalipse 12, 5 representa Satanás, e em sentido secundário, representa Roma Imperial. E aí ela cita Apocalipse 12, 5. E aí no caso seria porque Satanás vai atuar através de alguém. Vai atuar através de alguém. Ele já fala que Deus atua através de alguém. Exatamente. Tem mais algum conselho para a gente, para a gente aproveitar esse finalzinho de luz do dia? Bom, temos que correr enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode estudar a Bíblia e nem trabalhar. O que eu gostaria de dizer é que todo princípio que vai ser aplicado para estudar as Escrituras, sem um sincero desejo de entendê-la, e sem um desejo sincero de praticá-la, vai se tornar um monte de informações que só vai servir para encher o nosso HD. Então a gente sempre tem que pedir a Deus real desejo de entender e praticar as Escrituras. E você gosta de estudar as Escrituras? Eu gosto de estudar as Escrituras. Tenho um bom professor. Amém. Quer fazer uma oração? Tem que terminar. Sim. Grandioso Deus, amado Pai, que habita nos altos céus, queremos lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Sua Palavra. E pedimos que Tu possas, querido Pai, auxiliar a nossa mente, auxiliar-nos no estudo das Escrituras. Que o Senhor possa continuar abençoando também a Carol, que ela possa continuar a disponibilizar materiais que possam ser para edificação do Seu povo nesses últimos dias. Agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Silvia, muito obrigada. Vamos estudar agora, Bú. Vamos. Eu já estou ansioso para mim.